Fala galera, aqui é o Avotinho do vídeo e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal este joguinho chamado Force Master, que é um joguinho de celular maneirão que você tem super poderes e consegue mover os objetos e as pessoas utilizando as mãos junto com a mente. Esse jogo está disponível para celulares Android e iOS, o link na descrição. Então bora lá, bora jogar a primeira fase. Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, bora lá, mova. Beleza, estou indo para frente e... Eita não, ô besta, calma aí. Ah, eu tenho que fazer assim para matar o meu inimigo, beleza. Vocês viram que eu fui indo em direção ao inimigo e sofri dano, então eu tenho que eliminar eles antes de chegar perto deles. Olha só, eu consigo mover as caixas também, que legal. Vou movendo tudo, vou movendo tudo, boa demais, tirei tudo. Cheguei na porta, primeira fase completa. Segundo nível da primeira fase, bora lá. Já faz assim. Ué, caralho. Não, clica ali. Ué. Ah, eu tenho que segurar. Ah, eu peguei. E agora eu consigo jogar. Caralho. Então eu não só jogo os objetos, como eu consigo também pegar os objetos e jogar em cima dos inimigos. Que massa, velho. Agora eu pego aqui, jogo para lá, jogo para lá. E destruo tudo, cara. Tira daqui. Fase completa. Então eu consigo jogar as pessoas para longe, pegar os objetos e jogar nas pessoas. E esses são os meus dois poderes que eu descobri até agora. Beleza, bora lá para o próximo nível. Caraca, olha o tanto de inimigo. Beleza. Segura e joga. Vai. Elimina. Elimina e elimina. Boa demais. Eliminei todo mundo, eles ficaram brancos. Deixa eu pegar essas caixas e jogar aquele inimigo ali. Ei. Calma aí. Joga nele. Eliminado. Agora eu venho por aqui e passo pela porta. Clica aqui para ativar o Frenzy. Ele é cara. Esse daí, pelo jeito, é o especial que elimina todo mundo que está em volta. Bora seguindo. Boa demais. Não recebi nenhum dano e foi perfeito. Cheguei no segundo nível. Vamos ver, cara. Vamos seguindo. E tá vendo tudo. Pega as caixas e joga. Elimina. Elimina. Boa demais. Pega essas caixas e joga para lá. E agora eu preciso tirar todas essas caixas da minha frente. E caraca, mas não dá. Joga para lá. Eita, vamos passando assim mesmo. Boa demais. Olha os inimigos. Elimina. Pega aqui e joga lá nos inimigos. Já vou eliminando tudo. Calma aí. Elimina aqui. Boa demais. Mano, eu sou muito forte. Se chegar alguém, eu já elimino. Aqui não tem ninguém. Joga para lá. E bora lá. Eita. Vai poder. Boa. Mais um poder. Pega aqui. Cuidado para não levar dano. Mano, até agora está muito fácil. Eu estou passando bem de boa pelas fases. Sem dano. Perfeito. Bora seguindo. E caraca, eu usei sem querer o poder. Elimina sem levar dano. Boa demais. Pega o sofá. Taca para lá. Faz a curva. Olha o inimigo. Pega aqui. Vamos eliminar os inimigos. Jogando as coisas em cima deles. Pega e joga. Elimina. Dá o poder. Boa. Calma aí. Vou pegar o sofá e jogar para cima deles. Pega o outro sofá e joga. Errei, cara. Levei dano. Não, eu levei danos. Besta. Não posso levar dano, cara. Nossa, ele tem tanta gente. Pega as coisas lá. Joga eles mesmo. Ih, boa. Boa demais. Oh, será que esse é o chefão? Eita, ele joga coisa. Eu sabia que ia ficar mais difícil. Elimina ele. Não, eu vou levar dano. Mano, eu sabia que ia ficar mais difícil. Desvia, desvia. Dá o poder e elimina. Mano, eu sabia que ia ficar mais difícil o jogo. Agora tem um inimigo que joga as coisas na gente. Bora lá. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. É se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E me seguir no Instagram que eu estou assistindo aqui embaixo. Me mandar uma mensagem de like. Eu respondo todo mundo. E bora lá rumo ao terceiro nível. Já pega o sofá, gira e taca nele. Acertei. Não, não serve tanto. Calma aí. Pega o sofá e taca e dá poder. Tem hora que eu erro tudo, cara. Isso aqui eu não consigo pegar. Pega aqui e taca lá em cima deles. E explodiu tudo. Calma aí. Os inimigos estão vindo. Eu vou dar o... Errei. Não. Não. Não deu tempo de dar o especial, velho. Caraca, tem que começar de novo. Vamos lá. Vacilei, velho. Aqui. Vem pra cá, inimigos. Já dá o especial. Boa demais. Peguei todas as... Eita. Eliminei. Corre. Eita. Explode tudo. Joga tudo neles e dá o especial. E elimina. Caraca, mano. Passei de fase. Eu vou chegar perto deles e dá o meu especial. E eliminar todo mundo. Mano, tá cheio de player, cara. Pega o lixo e joga. Eita. Eita, caraca. Os caras são muito bons. Joga neles. É difícil acertar. Pega as caixas. Girou. E tacou. Ah, não, cara. Pega tudo e taca lá. Eu vou vir rápido e vou eliminando todo mundo. Boa demais. Boa demais. Saída. Ih, tudo ali, gente. O especial. Eita, eita. Taca a bomba lá. Caraca, velho. Tá cada vez mais difícil. Taca neles. Taca tudo nele. Eliminado. Fase completa. Tira as coisas da frente. Tira aqui. Tira aqui. Boa demais. Vamos lá. Meu bichinho super poderoso. Bora continuar. Quase na fase 3, hein. Acelerou e dá o poder. Olha o tanto de bicho. Pega as caixas e taca neles. E por aqui, dá o poder. Vamos rapidão. Dá o poder. Dá o... Ai. Não fui eliminado. Não levei nenhum dano. Tira as coisas da frente. E passa. E boa demais. Olha aqui, cara. Vou desviando de tudo. Dá o... E levei dano. Eliminei. Boa demais. Passei. Já dá os poderos. Vamos rapidão eliminando. Vem aqui, ó. Já dou o poder. E elimino todo mundo. Tira as coisas da frente. Joga pra lá. E passa. Sem dano. Perfeito. Mano, que joguinho maneirão. Tô aprendendo a passar rapidão das fases. Ó. Começa. Já joga. Vai jogando tudo. E vai eliminando todo mundo. É bem fácil. Tira as coisas da frente. Tem que ir um pouquinho mais perto. Segurou. E joga pra lá. E passa. Joga tudo. Joga tudo. Elimina. Elimina. Boa. Mano, eu vou eliminando todo mundo. Bem fácil. Aqui, ó. Vai tacando tudo. Vai eliminando todo mundo. Tira da frente. Olha aqui, coisas. Olha aqui, coisas. Boa demais. Mano, tá muito fácil esse joguinho maneirão chamado Force Master. Se você nunca jogou, jogue porque ele é muito maneirão. E ele tá disponível para celulares Android e iOS. Fase 3. Mano, vamos lá. Ih, eu usei o especial, mas é besta mesmo, hein, Buti? Pega tudo e taca. E elimina um monte e já dá os superpoderes. Desvia. E eliminei todo mundo. Virou aqui e dá o poder. Não, que elimina tudo. Que massa especial, cara. Eita, eita, eita. Jogo, jogo, explodi. Nossa. Explodi tudo e eliminei todos os meus inimigos. Aqui já venho e dou o poderzão. Explode. Nossa. Mano, o poder eliminou todo mundo. Consigo pegar isso? Consigo. Dá para jogar para fora? Não dá, né? Terminei sem dano nenhum. Mano, tá cada vez mais aumentando o número de inimigos. Só que eu também tô cada vez mais forte, né? Olha lá, já vai explodindo tudo. Eu tô muito forte. Tô muito forte, cara. Já vou chegar dando especial. Mano, o especial, se tiver no corredor, elimina todo mundo. Galera, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Fortão. Fortão por quê, mano? Esse carinha aqui é muito fortão. Ele elimina todo mundo. Comente aqui embaixo nos comentários. Fortão. E vamos lá. Dá o super poderzão e eliminar todo mundo. Desvia. Pega as coisas e taca na cabeça dele. Ó, tá mudando. As fases estão ficando bem mais madeironas. Eita, cheguei em algum lugar maneiro aqui. Finalizei. Boa demais. Vocês, amiguinhos. Ih, levei dano. Ah, besta. Passa, 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 passei. Agora vem, 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 vem. Pega as coisas e taca e elimina todo mundo. Rapidão. Vem, dá o super especial e elimina todo mundo. Vira, passa pela porta. Já vem, desvia e dá os super poderes. Já vem aqui, dá poder aqui, dá poder aqui, dá poder aqui. Eliminei todo mundo. Dá o poder aqui pra derrubar. Mano, estão jogando muito bem. Espera eles virem e dá o especial. Que legal que eu não sofro dano com as bombas, com aquele barril que explode. Bora lá, hein. Mano, o próprio cara matou o amigo dele, velho. Pega e taca tudo. Elimina. Dá um... Explode, explode, explode. Mano, tô jogando muito bem. Joga e vem e dá o especial e elimina todo mundo. Elimina, elimina. Mano, o meu carinha é muito fortão. E muito rápido. O demais. Quase na fase 4. Elimina aqui. Elimina aqui. Explode o barril. Joga. Mano, tô jogando muito bem. Dá pra subir aqui? Ah, não dá pra subir, velho. Tira as coisas da frente. Joga pra lá. E vem e dá o espelho especial. É muito bom, mano. Galera, se você tá gostando desse joguinho maneirão, não se esqueça de deixar o like. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, que ajuda demais o canal do Abut. Correu. Pega os barril e joga pra cima de todo mundo. E quase que não elimina ninguém. Dá o especial e elimina todo mundo. É, cara. Tem que tirar as coisas daqui? Eita, eita, eita. Explode tudo. Car... Boa demais. E agora tá fácil. Começou bem de boinha. Elimina todo mundo. Tira as coisas da frente. Tira da frente. E passa. Parece que voltou tudo do jeito que tava. Um pouquinho mais difícil. Bem de boinha. Bem de boinha. Mano, vamos eliminando na máxima velocidade possível. Rapidão. Elimina, elimina. Vamos tentar o mais rápido possível. Ela é muito poderosa, cara. É muito poderoso. Olha lá o bichinho ali, ó. Desvia dele e dá um golpe. Galera, seguinte. Se você gostou desse joguinho maneirão, ele se chama Force Master e tá disponível para celulares Android e iOS. Desce aqui embaixo na descrição, clica e baixa esse joguinho maneirão e joga. Muito obrigado por assistirem. Não se esqueça de comentar a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, me siga no Instagram. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau! 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 Tchau!